Bom, já estamos de volta com o nosso Cidade Alerta, agradecendo você que está em casa nesse momento, acompanhando. Você que está no trabalho, está no carro, faz parte aqui do nosso dia a dia. Obrigado de verdade. A gente continuou trazendo muita informação e eu já volto, trazendo a notícia de que vai continuar preso o fisiculturista suspeito de agredir a companheira. Como eu disse agora há pouco, a vítima está ainda internada em estado grave. Eu vou agora com o Douglas Fernandes, que vai trazer mais detalhes pra gente. Douglas, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite pro pessoal de casa. Olha, o suspeito de tentativa de feminicídio passou hoje à tarde por uma audiência de custódia e a justiça determinou que ele permaneça preso até o fim de todo o processo legal envolvendo o nome dele. E como você disse, a vítima de 31 anos está internada no hospital particular aqui de Aparecida de Goiânia e o estado dela é gravíssimo. Inclusive, ela está em coma neste momento. A gente vai conversar agora com a delegada Bruna Coelho, responsável pelo caso, porque a polícia trabalhou, agiu rápido, né, pra poder tentar elucidar tudo o que aconteceu com essa vítima de 31 anos, porque a história do fisiculturista não convenceu os médicos e nem a polícia, a princípio, quando ele chegou com ela nesse hospital no dia 10, não é isso? Boa noite. Boa noite, exatamente. Então, logo soubemos os fatos. Teve a denúncia na delegacia de que não era condizente às lesões que ela apresentava e relato do que aconteceu, no caso, uma queda de própria altura. Então, nós iniciamos as diligências, nós solicitamos perícia no local, solicitamos também que o médico legista fosse até o hospital para especificar as lesões dela. Nós ouvimos testemunhas, olhamos câmaras e outras diligências que achamos necessárias para poder elucidar esses fatos. Obrigada, hoje a senhora estava cumprindo mandados de busca e apreensão. Qual foi o objetivo desses mandados? Bom, nós solicitamos o celular, tanto dele, que nós apreendemos no momento da prisão, determinação judicial, e o dela, que não foi entregue no momento da prisão por ele. Então, nós solicitamos, representamos pela busca e apreensão e não encontramos o celular dela. Inclusive, parece que a família dele já estava retirando todos os móveis, dando indícios de que ele sairia de lá. Isso, no local nós encontramos a família, que estava retirando todos os pertences, todos os objetos da casa, todos os objetos eletrônicos, inclusive, não havia mais computador, não havia qualquer objeto eletrônico, nem mesmo celular. Agora, a defesa já disse, adiantou, inclusive, para a nossa reportagem, que eles vão entrar aí com uma medida para tentar converter essa preventiva por medidas cautelares contra esse fisiculturista. O que muda nas investigações, caso isso aconteça? Não, esse é o papel da defesa mesmo. Nós vamos continuar as diligências para finalizar o nosso inquérito, ouvindo as testemunhas e demais diligências que acharmos necessário para a conclusão. Doutora, quais foram as lesões apresentadas por ela lá, quando os médicos foram analisar o caso dela e constatou, constataram, na verdade, que era muito grave? Sim, ela tem politraumatismo, vários traumatismos na cabeça, tanto o lado direito, esquerdo, base do crânio. Ela tem clavícula fraturada, tem costelas fraturadas, tem vários hematomas nos membros inferiores e superiores, no rosto, na boca, no olho, o que demonstra que não é possível o que aconteceu com a simples queda. E, segundo, na versão dele, ela estaria limpando a casa, né? Isso, ela estaria limpando a casa quando escorregou e teve todos esses traumatismos. Agora, este autor, supostamente, dessa tentativa de feminicídio, já tem um histórico de agressão contra eles, contra outras mulheres, inclusive. Isso, nós pesquisamos no sistema, sabemos que ele já respondeu o inquérito de Maria da Penha contra a atual esposa dele, inclusive com medida protetiva, contra a ex-namorada também. Algumas ocorrências que demonstram o temperamento agressivo dele contra a vizinha, contra a caixa de supermercado, contra os terceiros em geral. Delegada, agora parece que tem um pedido da família dele para que o filho fique com a família. Como é que funciona essa história, o envolvimento dessa criança? O que vai acontecer com ela? Isso foge a alçada da delegacia, não é criminal, envolve área cível, envolve área de família, e tanto a família materna quanto a família paterna tem o direito de lutar pela guarda dessa criança. E a justiça mantendo ele preso, isso também ajuda outras pessoas? Poderiam ser coagidas nesse caso? Bom, um dos argumentos da prisão preventiva é justamente não interferir na nossa apuração dos fatos. E ele preso facilita, sim, a investigação. E a polícia agiu rápido, né? Porque quando vocês foram comunicados quatro dias depois, três dias depois, ele já estava preso. Sim, diante da gravidade dos fatos, das lesões dessa vítima, nós iniciamos as investigações e vemos ali indícios de autoria e materialidade do delito e representamos pela prisão preventiva. Agora, é muito comum, né? Quando a mulher acaba voltando, reatando o relacionamento, confiando no parceiro, tira a medida protetiva, porque eles voltaram a ter uma relação, e acontece casos comuns. Sim, os sinais devem ser observados, qualquer agressão física, qualquer agressão verbal, deve ser observado para separar, não continuar esse relacionamento, para evitar que uma ameaça transforme-se em uma lesão e até mesmo um feminicídio. Qual a importância de obter o celular dela nesse momento? Pode ter alguma coisa ali que reforça ainda mais as investigações? Sim, o celular seria encaminhado para a perícia, para averiguar se há mensagens, qualquer tipo de comunicação dela com outras pessoas, relatando os fatos. Delegado, muito obrigado pela atenção aqui. Vamos ver se o Fred tem alguma pergunta para a senhora. Fred? Não, Douglas, na verdade, você fez todas as perguntas aí com muita maestria. Eu quero só aproveitar aqui e parabenizar a delegada, viu, Douglas, aí na sua pessoa e toda a equipe dela, pelo trabalho que tem desenvolvido em Aparecida de Goiânia, pela velocidade nas investigações e também aí pelo trabalho de campo, né? Indo, prendendo, mantendo, então essa prisão que ajuda muito nas investigações. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas. Obrigado.